Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Hugo Almeida, sou cirurgião dentista, sou especialista em implantes dentários e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é uma clínica especializada em implantes dentários, tá bom? O que é a recepção? Uma recepção normal, comum, tá? Como qualquer recepção odontológica É a área de café, água, televisão, que já é o final do expediente, né? A gente tá aqui, noites, escritórios, consultórios, lá no final a gente tem área de funcionários, esterilização Ali é aceso, nosso laboratório de prótese particular, tá? Que fica aqui à nossa disposição Aqui é o nosso consultório, especializado em cirurgia, tá? Cirurgia e prótese estética Aqui a gente tem a televisão mostrando os exames, onde a gente vê a tomografia, que é um exame fundamental pra gente poder fazer os implantes dentários Nessa televisão a gente mostra pro paciente, explica um pouquinho da cirurgia, das condições específicas dele Tá? E também a gente utiliza essa televisão pra poder visualizar o exame durante a cirurgia Tá? Pra ter bastante precisão, bastante segurança na hora de realizar esses implantes Aqui na nossa mesa, a gente tem o equipamento pra medição de pressão arterial do paciente A gente vê se o paciente é hipertenso ou não Lembrando que pacientes que tem pressão alta podem fazer os implantes dentários Desde que eles tenham essa pressão controlada, que eles tomem remédio já há alguns meses E estejam sob supervisão do médico Aqui é um aparelho de medição de glicose pra ver a questão do diabetes Lembrando também que pacientes que tem diabetes podem fazer os implantes dentários Mas eles precisam estar controlados também em acompanhamento médico Tá? A gente faz essas medições aqui no dia da cirurgia Pra poder avaliar se o paciente tem condições mesmo de fazer essa cirurgia Ou se ele vai precisar voltar ao médico pra regularizar os medicamentos, enfim Aqui a gente tem um modelinho que eu utilizo pra poder mostrar, dar vários exemplos de implantes Para os pacientes, explicar as cirurgias Aqui algumas próteses pra gente poder mostrar como é que funciona São próteses de exemplo Telefone da clínica que fica 24 horas ligado Pra dar um suporte pro paciente que faz a cirurgia Sempre tem alguém pra responder E aqui é o nosso consultório focado em cirurgia e estética Aqui a gente tem um estúdio montado Onde a gente faz a foto dos pacientes Pra poder ter a noção de toda a estética Faz a prova das próteses e tira fotos Mostra pro paciente na foto O sorriso e tudo mais As medidas do rosto Pra a prótese não ficar torta Tá bom? A suporte de oxigênio a gente tem aqui também Pra cirurgias Os pacientes na cirurgia Contam com esse oxigênio Pra eles poderem ter maior conforto e segurança Durante o procedimento Pra cá a gente tem Essa centrífuga Aqui a gente coloca O sangue do paciente Que é colhido no momento da cirurgia A gente coloca o sangue do paciente O próprio sangue dele aqui dentro E consegue operar pacientes que tem Grandes perdas ósseas Então essa centrífuga serve Pra gente colocar Fazer enxerto os ósseos E fazer com que Reconstruções ósseas E os pacientes que perderam osso Durante a vida e perda de dente Consigam fazer os implantes Tá? Aqui a gente tem um motor de implante dentário Motor Como qualquer outro motor de implante A gente tem uma Uma panela pra fazer provisórios Uma prensa de provisórios Onde os provisórios são feitos Com maior qualidade Maior refino E são provisórios mais estéticos Aqui um bisturi elétrico Que a gente usa pra ter cortes mais Menos invasivos Menos agressivos Que tem uma recuperação melhor Sangre menos Aqui equipamentos de profilaxia Prótese Motores Enfim É nada Muito Fora do comum Tá? Que eu acho que todo consultório Especializado em implantes dentários É mais ou menos assim Tá bom? É Eu espero que vocês tenham entendido bem Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho Do consultório como é que é E Aguardo vocês aqui Numa visita E Aguardo as dúvidas de vocês aqui nos comentários Pode comentar o que for preciso Que eu ficaria muito feliz Em tirar essas dúvidas Beleza? Um abraço Tchau, tchau